Fala aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino aqui do canal do Opção Vice E hoje a gente vai trazer mais uma disputa de fruta aqui pro canal né gente Com a nossa meta de fazer todas as frutas se enfrentarem E hoje vai ser entre a Love vs a Sombra gente, duas frutas muito interessantes Bom, pra você que tá chegando aqui no canal agora e não conhece o canal Opo Eu faço vários X1 de fruta, tá? Eu pego uma fruta e faço um vs a outra Aí tem o X1 e uma das duas frutas sai vencedora Aí se você quiser assistir esses vídeos é só você se inscrever aqui no canal Compartilhar com os amigos, deixa o like aqui pra fortalecer o canal Entrar na nossa playlist de Brockfruit que lá vai ter todos os X1 de fruta gente Aí é só vocês entrarem no X1 de fruta que se você estiver na dúvida Assistir o vídeo até o final que é uma das duas frutas vai sair vencedora E aí vocês já aproveitam e já me mandam solicitação de amizade, tá? Meus nicks estão aparecendo aqui na tela Então vamos lá começar com esse vídeo aqui Bom, começando aqui o vídeo Traz na primeira pergunta de se farmar, né? Qual que é melhor pra se farmar? Pra se farmar gente, a melhor fruta que tem é a Love, né gente? Com certeza é a Love Porque a Love tem o seu melhor amigo, né? O NPC que fica apaixonado por você, né gente? O NPC, gente O seu amigo Ele ajuda demais a você a farmar, cara Porque além dele estar farmando fácil pra você Ele ainda te dá maestria para a sua espada, gente E você não precisa fazer literalmente nada É só você ficar vendo, gente É muito interessante esse golpe, tá? É muito bom mesmo E além disso, o seu X e o seu C ainda são golpes de zona, cara Então a Love é muito boa pra se farmar Já a Sombra, gente A Sombra não é boa pra se farmar Ela tem até o seu C Que é o Sangsu de Pesadelo Que dá uma ajudinha leve pra você farmar Só que, gente Isso não basta, né? Porque mesmo esse golpe Você meio que rouba a vida do jogador E recupera a sua vida Mas os outros golpes em si não são tão boos assim pra se farmar, não Tem até o V, que é fortão Mas mesmo assim ainda não basta, tá, gente? Então a Love é bem melhor, tá? Bom, aí agora pensando em PvP, né? Fazer um PvP com seu amigo ou em servidor PvP, gente Você pode usar qualquer uma das duas frutas, tá? As duas frutas são bem interessantes Elas são combináveis São precisas Tem golpes bem fortes E dá pra você fazer um PvP tranquilo com seu amigo, tá? Como o PvP é uma coisa mais amigável, né? É uma coisa mais justa, né? Você pode limitar Você pode tirar o V4 Você pode tirar a sua guita, né? Pra ficar uma coisa mais justa com o seu amigo, né? Não ficar uma coisa muito roubada pra você E pro seu amigo muito... Sacanagem, né? É, não é justo, né, gente? Mas como é uma coisa mais amigável Você pode usar qualquer uma das duas frutas, tá? A única coisa que vocês precisam fazer, né? Como eu sempre falo pra vocês É dar uma treinada antes de fazer o PvP com o seu amigo, né? Ou treinar com o seu amigo também, né, gente? Treinou? Aí sim você vê o que que acontece Aí agora pensando em locomoção Aí locomoção também As duas frutas marcam o ponto A Love A gente tem um passeio de Flamingo Que a gente meio que cria um pássaro no Flamingo E de bônus ainda você consegue levar o seu melhor amigo O NPC Que ajuda a se formar Ou senão você pode levar um companheiro de aliança Um pirata Ou um companheiro da marinha Nas costas também, gente Aí você consegue levar essa pessoa até o local, né? Porque às vezes Seu amigo é novato Acabou de chegar no CA3 Ou no CA2 Ele meio que não sabe onde ficam as coisas Aí se você tiver com a fruta a Love Você consegue levar ele Sem problema nenhum, gente E já sobra até o seu ressentimento, né? Que o seu voo Que você voa com os seus morcegos E causa danos de bônus ainda Só que infelizmente Essa locomoção não dura pra sempre, tá? Só dura 9 segundos Mas dá pra você se locomover com ela, tá, gente? No mar você vai ter que precisar do seu Dirt uma hora Mas dá pra você se locomover, tá? Aí agora pensando em caçabonte Aí em caçabonte, gente Também você pode usar as duas frutas, tá? Assim Pra caçabonte Eu nunca usei a sombra, tá? A Love Eu usei ela Mas eu não usei muito pra caçabonte também, não Eu usava mais ela pra farmar Porque como ela upa a nossa espada E o NPC ajuda demais A gente ganhar dinheiro e level Então meio que eu não usei a fruta Love Pra caçabonte com ela, tá? Mas dá pra você caçar bonde Porque pelos ataques dela A gente já vê que ela é uma fruta interessante, ó A gente tem o Tiro no Coração Um Tiro Forte de Coração A gente tem o Zona de Cupida A gente tem um Ataque de Zona Um Atração Irresistível Que você causa um efeito de coração E depois vira aquele efeito de explosão Então dá pra você usar ela pra caçar bonde Sem problema nenhum, gente A única coisa é que eu não sei se ela é tão forte Que nem as outras Já a sombra também dá pra você caçar bonde Se você usar o seu C Que é o Sangue Sul e Pesadeira Que você rouba a vida do jogador Você já vai tá num bônus pra você caçar bonde, gente Porque normalmente quando você tá roubando o bonde de um jogador Normalmente o jogador Às vezes ele consegue ganhar de você, né Mas você vê que a vida dele ficou muito basta Ficou mais ou menos assim, ó Em torno disso Se você tivesse esse seu Sangue Sul Você meio que rouba 20% da vida dele E dá a vida pra você, gente Então é como se fosse assim Ele fica zeradinho Ou ele acaba morrendo E a sua vida que estava perto da dele Você recupera mais vida, entendeu? Então você fica mais forte do que ele Por isso que é uma fruta muito boa Porque você rouba a vida do jogador esse golpe E também o seu Tormenta de Corvo, né Aquela explosão que cria aquelas nuvens sombrias Cheio de morcego Também é incrível, gente É um golpe muito legal E se você usar esse golpe no horário de noite, né Você ainda tem o bônus de ficar mais forte que as outras frutas Porque a noite é o horário da sombra, né, gente É o horário da Xando Ó, aí agora começando a analisar seus ataques Na love a gente tem o tiro no coração Tiro no coração, meio que você segura o golpe Tem aquele efeito de coração na lança, né E depois você joga e vira aquela explosão, né Que é bem interessante, né E já na sombra a gente tem o Rebelião Sombria, né Que a gente meio que se transforma num lobby escuro E a gente acerta o jogador E causa um efeito de dano Liberando os morcegos Aí vira aquelas nuvens Batendo no jogador, gente Bom, aí com isso eu vou dar um ponto para os outros Porque os dois golpes são únicos, né E tem uma utilidade bem interessante E causa um dano bem ilegal, né Aí temos o X Na love a gente tem o Zona de Culpida Aí já é um golpe mais interessante Que você faz um coração De zona E dispara vários raios de love que caem do céu Então é um golpe de zona assim E vai cair vários raios de love do céu, gente Que é bem interessante Então você pode usar esse golpe para você O jogador receber dano Porque são vários golpes que caem do céu É uma zona inteira, né E também se você juntar os NPC Todos os NPC vão receber dano daquela zona E já na sombra a gente tem o Ninho de Sombra Que meio que a gente tira um enxame de morcego Onde você estiver mirando com o Maus Um único golpe Aí com isso eu prefiro dar love, tá Porque os ataques de zona, na minha opinião São mais fáceis de você causar um dano no jogador Do que apenas um único golpe, né Um único golpe a chance de você errar é bem maior Aí temos o C Aí na love a gente tem uma atração irresistível, né Que a gente segura o golpe Tem aquele efeito de coração Batendo E depois vira aquele Aquela explosão Que é bem interessante E já na sombra a gente tem o Samsung de pesadelo, né Que você meio que vira um hobby Gruda no jogador Que nem um piolho, um carrapato Você rouba 20% da vida daquele jogador Recupera 20% da sua vida E ainda de bônus causa um ataque crítico no jogador, gente Então é um golpe assim bem incrível da sombra Um golpe muito interessante Que você pode usar ele pra várias utilidades, né Bom, aí com isso eu prefiro o da sombra, né O da sombra é bem melhor do que apenas um único golpe da love E ele nem causa um dano assim tão interessante Se você dá love não, tá, gente E aí temos o V Aí na love a gente tem o besto amigo, né Que a gente cria o nosso melhor amigo Melhor amigo, gente Você pode usar ele pra mil utilidades, né Você pode usar ele pra distrair o jogador Distrair um caçador pra você meter fuga Você pode distrair o O cara que você estiver caçando Enquanto você tá de longe metendo os ataques Você pode usar ele pra farmar Você pode usar ele pra farmar A sua espada Então é um golpe de mil utilidades, gente E já na sombra a gente tem o Tormenta de Corvos Que a gente meio que faz uma explosão E dessa explosão vira uma nuvem sombria bem forte Se você estiver no horário de noite Ainda causa um dano imenso no jogador, gente Que é o horário de noite É o horário da fruta sombra, né E é um golpe também que dá um dano bem interessante Além dela ter uma animação bem legal, né, gente Então são dois golpes perfeitos, né Tanto um quanto o outro E aí temos o F, né Na nova a gente tem o Passeio de Flamingo Que a gente cria o nosso Pássaro Flamingo E a gente consegue voar De bônus aí você leva o seu melhor amigo Ou algum parceiro de aliança, né Um marinheiro ou um pirata E na sombra a gente tem o Ressentimento, né Que a gente voa causando danos com os morcegos, né Que meio que você vira um monte de morcego E esses morcegos eles causam dano Enquanto você estiver segurando o ataque Só que infelizmente esse voar de morcegos Não dura muito tempo, tá Só dura apenas nove segundos, tá Se fosse infinito que nem a fumaça Aí seria bem mais interessante, tá Mas com isso também deixo ponto para as duas Aí agora pensando em combinar ataques Você pode usar qualquer uma das duas frutas, tá Sem problema nenhum São frutas combináveis, bem fortes Tem um UV que é sensacional A única coisa que vocês precisam fazer, né Como eu sempre falo para vocês É dar uma treinada, né, gente Para vocês poderem caçar um monte dos jogadores, né Treina um pouquinho Assiste uns combos nos YouTube Ou na internet, né Ou você mesmo pode criar o seu combo, tá, gente Porque muitas vezes é legal você ter a sua criatividade E criar o seu próprio combo, né Criou o seu combo Vem no CA1, no CA2 Treina nos NPC Aí depois você vai no servidor público No CA3 ou no CA2 mesmo E começa a fazer a limpa dos montes dos jogadores, gente Sem problema nenhum E aí para terminar, qual que é o melhor no geral Vou deixar aqui para vocês responderem, né Qual que vocês acharam melhor no geral Assim, gente, as duas frutas são muito boas, tá A Love era uma frutinha mais completinha É uma fruta que eu gosto pá demais Eu gosto muito de usar a Love Já a Sombra, ela também é uma fruta completinha Só que ela não é boa para se formar, né, gente E o seu locomoção não é infinito, né Mas também é uma fruta bem legal, né Fechou? Bom, gente Então meta concluída A fruta Love acabou ganhando aqui o X1 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E até a próxima, meninos Beijo, gente, te ouvindo